Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! E hoje receitinha fácil para o final de semana. Um bolinho de banana com uma farofinha de manteiga, uma cuca rápida, gente que é uma delícia. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Vou utilizar para esta receita 3 ovos, 1 xícara de leite, 200 ml, 1 xícara e meia de açúcar. Estou usando esta xícara de 200 ml, 2 colheres de sopa de manteiga, 50 gramas, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido, açúcar de baunilha, vou usar 2 colheres de sobremesa, 1 colher de sopa de fermento em pó, canela a gosto, e vou usar também 3 bananas nanicas maduras. Agora vou começar preparando a farofa de manteiga. Então no bolo coloco 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 100 gramas de manteiga, e misturo até formar uma farofa. Coloco a canela e reservo. Agora em uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 9 de altura, eu vou untar com o desmoldante caseiro. O desmoldante caseiro eu tenho a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Unto a forma e polvilho com açúcar e canela. Agora no bolo, vou colocar os ovos, o açúcar e vou misturar bem. Coloco o açúcar de baunilha, ou a essência. E venho com a manteiga. Os ingredientes precisam estar sempre em temperatura ambiente. A manteiga, levei 15 segundos no micro-ondas, porque está frio aqui. Agora se você estiver em uma região mais quente, nem precisa. E vou bater até virar um creme. Veja que creme bonito que ficou. Agora vem com o leite, o amido, a farinha de trigo peneirada, o fermento, veja que massa bonita que ficou. Agora transfiro para a forma. Tchau, Tchau. Música Mantei três bananas em rodelas e vou colocar em cima do bolo. Música 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 Cubro com a farofa. Música 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 Eu usei uma forma de 20 centímetros, mas ficou bem cheia. Acho que uma forma de 22 vai ficar melhor. Música Música Agora levo para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. O meu aqui levou 50 minutos e a casa já está com aquele cheirinho, né Cláudia? Música Canela, gente, é um perfume com banana. Vou retirar do forno e veja como ficou. Olha que bonito. Ele cresceu tanto que fechou aqui em cima, mas eu nem vou abrir. Vou passar a faca em volta e deixar uns 5 minutinhos aqui para esfriar. Música Música E agora vamos cortar um pedaço dessa delícia? Oba! Chegou a hora boa. Gente, olha que bolo fofinho. Música Simples e delicioso. Gostaram, meus amores? Gostei. Música Espero que sim. Beijos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Música